Esse sonho começou há mais ou menos um ano atrás onde eu, a Joyce, o Ricardo, outras pessoas chaves, a gente comentava dessa ideia que seria interessante a gente retomar essa valorização de Novo Hamburgo. Eu acho que tem uma enorme qualidade. Eu acho que é o grande centro calçadista do país. Eu sempre falo para as pessoas que eu tenho parceria, que eu tenho trabalhos, que aqui nós temos a qualidade excepcional. E agora estamos começando a ter também um design brasileiro, um desenho brasileiro. É um lugar cheio de elementos, é muito rico. Os portumes são de um branc. O material que eu levo para as minhas novelas é muito interessante, muito bom. Quando você vem para um lugar que tem um monte de fabricante, que tem milhões de possibilidades, eu levei milhões de coisas daqui, foi ótimo, super enriqueceu a minha novela. Vim de coração aberto, né? Eu fui super bem recebido, a cidade é linda. Eu sou suspeito para falar do sul, porque toda vez que eu falo do sul eu só tenho elogios. Eu acho que aqui o clima é incrível, as pessoas são acolhedoras. Torço muito para que esse evento tenha uma vida longa e que eu vote inúmeras vezes, porque foi um prazer estar aqui com vocês. Realmente espero que eu possa estar contribuindo de alguma maneira para lançar vocês de volta para o mercado da moda, que já estão, calçados maravilhosos que vocês têm no estado, que vão para o Rio de Janeiro, que a gente conhece. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.